Olá benáticos, eu me chamo Herbed Jesus Ferreira e hoje estou aqui para mostrar a vocês um livro da série B10 Omniverse, criado pela Assembleia Cultural, chamado de Aventuras Alienígenas. São nove livros cartunados. Se você quiser conhecê-lo, é só continuar assistindo. Aqui no livro cartunado, eles vêm em uma caixa. Aqui no fundo tem mostrando B10 Omniverse, o herói B10 espera por você para acompanhá-lo em grandes batalhas. Ele usará a força de novos e poderosos alienígenas para derrotar os inimigos que tenham dominar a terra. Embarque com ele nessas incríveis aventuras. Junte o verso dos livros e monte uma imagem. Aqui mostra a imagem que é montada com o verso dos livros e aqui está mostrando a capa de cada livro. Não adianta eu ler a capa de cada livro porque vocês vão ver aqui quais são esses livros junto comigo. Ele vem aqui na capa Alben e uma telinha de plástico e nove mil livros. Quando você junta o verso do livro, eu já tinha ajudado no verso do livro, forma uma imagem do Ben Huck. E como podem ver, tudo está sempre sendo formado nesse estilo de deusinha lançado na América Latina. Aqui eu vou fechar. Vou botar aqui do lado e vou mostrar para vocês um por um. primeiro tem aqui uma batalha inesperada com feedback. Altas temperaturas com chama. O alien ideal com crash Ben Huck. Uma amiga especial com Ben Huck. Blocks detonando Kyber. Com o Blocks. Ben 10 e o Omnitrix. Com o Cocorocoide. O poder da eletricidade com Shock Squat. Ataque e surpresa com Ben. E um alien de peso com grava-ataque. Então são nove mini livros. Não são papel estilo ofício ou nada parecido. Lembra muito papelão. São bem grossos. Temos aqui nove episódios, nove capas diferentes, nove personagens na capa diferentes. Eu não vou mostrar todos os episódios pra vocês, pois se vocês quiserem ver vão ter que comprar. Então eu vou apenas mostrar quais são os três episódios. Eu vou escolher um de alguns de alguns personagens que eu gosto bastante. Eu acho aqui o feedback, porque ele ficou muito popular, depois de quando aparecer os 16 anos. Vou mostrar também o Grava-ataque, que é um dos novos alienígenas meu presidente. E o chama, o seu alienígena clássico, que muitos fãs gostam. Então eu escolhi esses três livros aqui pra mostrar pra vocês. O resto eu já vou colocar aqui dentro da caixa. Bom, primeiro eu vou, na ordem, uma batalha inesperada. Era uma tarde tranquila e bem baseava com o Belwood, mas algo estava prestes a acontecer. Vimos aqui uma foto do mercado do seu Bauman. O sossego do herói durou pouco tempo, pois Kyber enviou seu mascote para enfrentá-lo. O Kyber deve me amar. Quando não vem, ele manda esse monte de bugas. O Omnitrix, vamos mostrar a esse cão um pouco do que o feedback é capaz. Como podem ver, a história do feedback tem alguns erros. Por exemplo, é o Ben de 16 anos que está se transformando o feedback em um corpo branco. E, como podem ver também, é uma luta que acontece na frente e nas oportunidades do mercado do seu Bauman. Agora eu vou para o... esse aqui. Vamos ver agora do Chama, Alta Temperatur. O episódio começa próximo à Casa do Gais, na cidade de baixo. Ele é escrito, Ben 10 está sempre preparado para defender a terra das ameaças inimigas. Desta vez, Kyber enviou o assustador Musilator para tentar vencer o herói. Hora de salvar o mundo. Por favor, Omnitrix. Preciso de um lado em que me ajude. Bala de canhão. Fala sério. Eu preciso do Chama. Vamos tentar de novo. Ben fez a temperatura subir e mostrou a Musilator que era o herói de verdade. Como podem ver, é um episódio que acontece na cidade de baixo e entre uma luta entre Ben e um dos predadores de Kyber. Transformado por Zed. E o terceiro episódio que eu prometi mostrar é um área de peso. Onde tem na capa o Devataki. Este episódio começa novamente na cidade de baixo. Só que agora estão no túnel do trem. E temos aqui o Ben. Está escrito. Ben foi dar uma volta pela cidade subterrânea. dos aliens para ver como estavam as coisas por lá. Que estranho. Está tão tranquilo por aqui. Tem alguma coisa errada acontecendo. Ben tem isso. Precisando de companhia? Não se preocupe. Eu resolvo o seu problema. Disse o vilão Kyber antes de chamar o seu mascote. Agora você conhecerá a força e o poder da gravidade de um amigo meu Kyber. Disse Ben. Mandou bem Omnitrix. Grava Taki. É hora de mandar esses dois para lá bem longe. Falou bem Dash. Esse livro aqui eu achei decepcionante. Bom. Principalmente pelo fato. O episódio começa no túnel da cidade de baixo. Aí Ben vai para o mercado. Ele encontra Kyber no mercado. Quando mostra que a luta vai começar do mercado. Ele aparece no do nada. É. Já. Novamente em Bellwood. E dentro do. Mercado do seu Balmain. E outra coisa. Falou bem Dash. É uma das coisas mais chatas que eu vejo. Chamando Ben tem isso de bem Dash. Eu falo assim na mídia. É. Eles trocam o nome de Ben por bem Dash. E algumas vezes. O contexto. Na minha opinião. Não. É muito bem. Como agora. Eles poderiam botar assim. Falou. Grava Taki. Ou falou Ben. Mas. Falou bem Dash. Eu não. Curti muito não. Bom galera. Se você gostou do vídeo de hoje. Deixe seu joinha. Se você não gostou. Espero poder aguardar na próxima. Visite o site. Bem Dash Extra Nerd. E até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. iliar 구요. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho